Música Nós estamos vivendo num mundo que precisa de Amor, numa sociedade que precisa de Amor, que precisa ser amada, os homens estão doentes, as famílias estão doentes, os casamentos estão doentes, os filhos estão doentes, os ministérios estão doentes, e sabe qual o remédio para a cura deles? O Amor, é um mundo que não encontramos Amor, é um mundo que não é amado, é uma sociedade que não é amada, porquê que a sociedade se satura de tanta droga, de tanta pedofilia, de tanto suicídio, de tanta bebida, de tanto roubo, de tanta… porque ela não tem Amor, e na busca de se preencher, de se satisfazer, de ser feliz, ela se droga, se embriaga, se suicida, se mata, porque ela substitui o Amor por essas coisas… e nós estamos precisando, então o mundo carece de Amor, mas tem uma coisa, só tem uma instituição que possui Amor, nenhuma outra possui, nenhum outro povo possui Amor verdadeiro, há três palavras para o Amor no Grego, ao Phileus, o Eros e o Agape, o Eros é o amor carnal, o amor erótico, todo homem tem, o Phileus é o amor fraternal, aquele de pai para filho, mãe para filho, esses alguns tem, e tem o Agape, que é o amor incondicional, esse só Deus tem, só Deus tem, e Deus entregou ele para a igreja, então a única instituição que tem capacidade de amar, incondicionalmente, é a igreja, sou eu e você, então se esse mundo está doente, se as nossas famílias estão doentes, perdidas, e se elas precisam de Amor, só você tem esse Amor, só você tem esse Amor, e você precisa Amá-las, talvez você tenha um marido que precisa ser Amado, talvez você tenha uma esposa que precisa ser Amada, talvez você tenha filhos que precisam de Amor, eles não precisam de mais dinheiro, de mais roupa, de mais passeio, de mais correia, de mais disciplina, eles precisam ouvir, filho, papai te ama, filha, mamãe te ama… nós precisamos amar, nós precisamos cumprir esse maior mandamento… Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse Amor, nada disso aproveitaria, seria como o metal que soa o etine, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e queimado até as cinzas, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna e desse para os pobres, se eu não tivesse Amor, nada disso adiantaria, então nós estamos precisando Amar, talvez você precisa ser Amado, eu preciso ser Amado, eu sinto necessidade de ser Amado, você às vezes sente necessidade de ser Amado, e eu acredito que o Amor seria uma cura instantânea para o nosso mundo, por exemplo, se os Estados Unidos amassem os países muçulmanos, não haveria guerra, se os países ricos amassem os pobres, não haveria fome, se os brancos amassem os negros em países racistas, não haveria racismo, o Amor seria uma crua instantânea, se os políticos amassem o povo, não haveria corrupção, se o homem amasse os seus semelhantes, não haveria crime, assassinato, tráfico, o Amor curaria o mundo instantaneamente, se o Presidente da República amasse o não haveria mensalão, não haveria mensalão, o Amor, se os professores amassem os alunos, eles os educariam, se os alunos amassem os professores, não haveria essa delinquência, se o Estado amasse as escolas, não haveria esse abandono, esse analfabetismo, é o Amor, é o Amor… e porquê que Paulo diz assim, é… o Amor é a única maneira de você vencer o pecado, você quer ser um homem que vai dominar o pecado? Ame! O Amor é a força que derrota o pecado, que vence o pecado, o Amor é a maior arma da santificação, você quer ser puro, santo? Ame! Você quer vencer os pecados do seu ser? Ame! Porquê que Paulo vai dizer? E toda Lei se cumpre nessa palavra, amarás, o Amor cumpre a Lei, Paulo vai dizer, o Amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da Lei é o Amor, o cumprimento da Escritura é o Amor, vamos resumir a Escritura nos dez mandamentos, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçará a mulher do próximo, não dirá falso testemunho, porquê que o Amor cumpre a Lei? Suponhamos que a Lei seja os dez mandamentos, e são, não matarás, quem ama o próximo, não mata o próximo, como que eu posso matar alguém que eu amo? Como eu posso mentir para o meu marido? Tanto que eu amo? Como eu posso mentir para o meu filho? Como eu posso mentir para aquela irmã? Eu amo! Como eu posso mentir para aquele funcionário meu? Eu amo tanto aquele menino, aquela jovem, aquele senhor, eu não vou mentir, não cobiçará a mulher do teu próximo, olha aquele cara, eu amo tanto aquele rapaz, eu não posso olhar para a mulher dele, eu amo tanto aquela moça, eu não posso olhar para o marido dela, porque eu amo ela, não cobiçarás, não furtarás, não posso pegar isso, eu amo tanto o meu patrão, apesar do meu salário ser baixo, eu não posso fazer isso com ele, eu não posso pegar isso da firma, eu não posso pegar isso do meu pai escondido, meu pai trabalha tanto, o homem tão honesto, eu não vou roubar, olha como o amor cumpre a lei, quem ama não rouba, quem ama não mata, quem ama não mente, quem ama não cobiça, não farás imagem de escultura, não adorar outros deuses, não tomarás o nome de Deus em vão, quem ama Deus não toma o nome de Deus em vão, quem ama Deus não adora outros deuses, quem ama Deus não faz imagens de escultura, o amor é o cumprimento da lei, é o cumprimento da lei, honra teu pai e tua mãe, primeiro mandamento, eu amo tanto a minha mãe que não precisava ter esse mandamento, é um prazer obedecer a minha mãe, é um prazer honrar o meu pai, não precisava desse mandamento, mas porquê que é um prazer? Porque eu amo o meu pai, eu amo o meu pai, o amor é o cumprimento da lei, você tem dificuldade de fazer o bem para quem você ama? Absolutamente, então olha como que o Evangelho torna-se gostoso, agradável e fácil, quando ele é feito por amor, então é a nossa necessidade de amar, de orar por esse mandamento, de viver ele, de buscar ele de todo o nosso coração, o Evangelismo, não queira sonhar com o Evangelismo se você não amar as almas? O maior item que é necessário alguém ter para ser um bom Evangelista, é amar os pecadores, quem ama não suporta ver a perdição dos pecadores, quem ama não suporta ficar calado quando eles estão perdidos, quem ama sol e chuva vai pregar o Evangelho, porque ama aquelas almas miseráveis, aqueles idólatras, aquelas prostitutas, aqueles drogados, e está vendo que eles estão caminhando em um estado de miséria para o inferno, e o amor é o agente motivador do Evangelismo, Jesus olhou Jerusalém e chorou sobre ela, Paulo chegou em Atenas e o seu espírito abateu com a idolatria, então o amor de Paulo pelos gregos, o amor pelos judeus que crucificaram Cristo, levou Paulo a pregar para eles, então quem ama evangeliza, não omite o Evangelho, aquele Senhor, aquela senhora, aquelas multidões perdidas, então o meu apelo hoje aqui, é que você é cristão, você é a igreja de Deus, e sobre você tem um fundamento inabalável, e nesse fundamento tem a maior lei de todas, o maior dever, amar… 1 João diz que quem não ama, nunca viu a Deus, nem o conhece, nunca viu, porque Deus é amor, amor… e se Deus é amor, Ele quer que eu ame, então você está debaixo dessa obrigação, depois no sermão do monte, ele vai destrinchar, ele vai caracterizar o tipo do amor, ouviste o que foi dito, amarás o teu amigo, e odiarás o teu inimigo, eu não, eu não, eu porém vos digo, ama o teu inimigo, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, bem dizei os que te maldizem, se amais só os que te amam, que recompensa tereis? se os gentios e publicanos fazem isso, Jesus está dizendo, bandido, ladrão, gente ruim, ama as pessoas que amam eles, ama os filhos deles, ama as esposas, até os ímpios fazem isso, agora vocês não, vocês tem que amar até as pessoas que não amam vocês, os inimigos de vocês, aquelas pessoas que fazem mal a vocês, estava vendo um testemunho de um pastor, vou te dizer que quer amor, arrepia, esse pastor tinha um irmão mais novo de 25 anos, numa noite de quinta-feira, ... o telefone dele toca, de madrugada, e alguém liga para ele, o seu irmão acabou de ser assassinado agora, ... com vinte golpes de faca, brutalmente, esse pastor não conseguia falar, foi assassinado o irmão dele com vinte golpes de faca, ... imagina, vinte facadas, e ele atônito, perplexo, conseguiu falar, desligou e foi tomar as providências, ... viajar até lá, mas a primeira coisa que veio no coração dele é assim, eu perdoo o assassino Deus, eu perdoo o assassino Deus, ... qual é o nome disso? Amor, não significa que ele não iria ser punido, que ele não iria para a cadeia, ... ele não iria pagar pelo crime, não está dizendo que o amor é impune, injusto, está dizendo que quem ama perdoa, ... independente do nível da ofensa, não foram quinhentos reais que roubaram do irmão, não foi um assalto, ... não foi uma briga, tiraram a vida do irmão dele, e o amor, o amor de Deus, ele tem a condição de perdoar até um crime ... dessa envergadura, se você notar o Papa João Paulo II, quando recebeu um atentado de morte, ... um tiro na barriga, ele perdoou o assassino, um terrorista, ele que não faz parte da igreja de Cristo, ... ele que não é cristão, pode até ter sido um ato para impressionar a mídia, a imprensa, mas ele perdoou, ... aquele que tentou assassiná-lo, então nós precisamos amar, eu estava meditando nessa palavra hoje, ... e me veio uma tristeza no coração e foi vindo na minha mente, a nossa nação, as pessoas do nosso lado, ... quantas aposentadas doentes, quantas senhoras esquecidas, em fundo de casas, abandonadas pelos filhos, ... pelos netos, doentes, cheias de remédios, doenças, estão precisando ser amadas, quantos meninos entregues nas ruas, ... meninos de cinco, seis, sete anos, que tem condição de higiene precária, que não tem educação, que está perdendo os ... dentes, que está cheio de verminoses, largados e esquecidos na rua, estão precisando ser amados, estão precisando ... de um par de chinelo, de uma troca de roupa, estão precisando de uma comida, estão precisando de um abrigo, ... quantos aposentados e esquecidos, abandonados pelos netos e os filhos, quantas pessoas em subúrbios, ... morando em casas, em condições precárias, sem infraestrutura, sem nada, eles estão precisando ser amados, ... quantos mendigos, drogados, viciados, prostitutas, pessoas sem cultura, sem família, entregues a marginalidade, ... é o crime, você acha que essas prostitutas são felizes? Você acha que esses drogados são tão perversos assim? ... eles não têm ninguém, eu vi uma entrevista dessas atrizes pornôs, de filmes eróticos, essas prostitutas, ... elas disseram, aquilo lá é tudo fingimento, é a coisa mais horrível fazer aquilo, mas nós não temos família, ... nós não temos mãe, nós não temos pai, nós não temos profissão, é o único meio de ganhar dinheiro, ... essas pessoas estão abandonadas, estão em presídios, estão em presídios mofando, embolorando, perdidas na noite, ... elas precisam ser amadas, elas precisam ser amadas, elas precisam de um abraço seu, elas precisam de uma palavra de conforto, ... de carinho, elas precisam do Evangelho, elas precisam da cruz de Cristo, quem vai levar elas não é os budistas, ... os kardecistas, os muçulmanos, as instituições, a igreja de Deus que tem que amar esse povo, sou eu e você, ... sou eu e você que tem que dar um abraço amigo, que tem que dar uma palavra amiga, que tem que suprir sua necessidade ... física talvez, que tem que dar um pão para o faminto, uma roupa para o descamisado, essas pessoas não estão precisando ... de mais crítica do que elas já são, elas já ouvem palavrões todos os dias, elas são amaldiçoadas o dia inteiro, ... elas já sabem que são lixo, que são escória, que não são nada, mas você deve encorajá-las, amá-las, ... elas estão precisando, talvez se você tem professores doentes, pensando em suicídio, talvez os alunos que você estuda jovem, ... estão todos cheios de feridas na alma, estão precisando do seu amor, colegas de trabalho, o seu próprio patrão com todo ... esse dinheiro, com todos esses negócios, é um homem doente, é um homem depressivo, é um adúltero, ele está precisando do seu amor, ... você tem que amar essas pessoas, o cumprimento da lei é o amor, a ninguém devais coisa alguma, não ser o amor com ... que devais amar uns aos outros, o amor não faz mal ao próximo, ame, nós somos a única instituição que pode manifestar o ... o amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, o amor de Deus, porque Deus habita em nós, ... e Deus é amor, é um amor que não visa nada em troca, não é um amor de barganha, é um amor que se alegra, ... se satisfaz só em fazer o bem, e não de receber o bem, é um amor altruísta, um amor generoso, talvez, eu citei tantas coisas, ... mas talvez é um marido que está do seu lado minguando, um homem rude, um homem áspero, um homem cansado, ... e um homem que talvez nunca pode ter o luxo de dizer, eu fui amado, a minha esposa sempre me amou, cuidou de mim, ... tratou de mim, talvez é o seu marido que recebeu tudo de você, menos o amor, menos a compreensão, menos o carinho, ... menos o afeto, a lealdade, o companheirismo, talvez esse homem está precisando de muito mais amor do que ... você imagina, talvez ele precisa de amor, calor, fragrância, amor de verdade, sentir-se alguém valorizado, querido, ... talvez você não fez isso para ele esposa, talvez a sua esposa marido, talvez a sua esposa que sempre foi hostilizada, ... criticada, talvez ela é a pessoa que mais necessita de amor, ame essa mulher, esteja do lado dela, valorize ela, ... dê ela mais do que bens, carros, condição, mas dê calor, compreensão, ame ela… ... porquê que você acha que tantos jovens ficam perto de mim? Tantos jovens? Quatorze, quinze, dezesseis, vinte, trinta, ... jovens, muitos jovens, porque eu sou um pastor muito amoroso, muito amoroso, muito carismático, ... eles se ajuntam a mim, porque os pais deles não o amam, pai o seu filho precisa do seu amor, ... o seu filho está cansado de ser criticado na escola, por todos, você é mais um que critica, aborrece, ... oprime, ignora seu filho, o seu filho está precisando ser amado meu irmão, a sua filha está precisando ser amada ... minha irmã, ama seu filho, ama a sua herança, a sua prole, a sua posteridade, o sangue do seu sangue, ... ama teu filho, esses meninos ficam rodeados nos obreiros, nos pastores, é porque ninguém ama eles, ... é porque as mães desprezam, é porque os pais desprezam, só cobram, criticam, exigem, mas nunca deram um beijo, ... nunca oraram com ele na cama para dormir, nunca leram uma história, nunca cuidaram da sua cari, do seu cabelo, ... da sua lição de casa, esses meninos estão crescendo sem amor, eles não precisam mais de curso, eles não precisam ... de roupa, de carro, eles precisam ouvir eu te amo da sua boca, eles precisam sentir uma mãe que abraça, ... que beija, que dá vida, que compra a briga, que quebra o pau por ele, por ela, eles precisam de amor, ... filhos talvez a mesma coisa, talvez o seu pai para você é atrasado, careta, retrógrado, talvez a sua mãe é desengonçada, ... analfabeta, e você oprime a sua mãe, você ridiculariza a sua mãe, a sua mãe é doente, ... porque ela queria seu amor jovem, ama a tua mãe, ama teu pai que te gerou, que dá um duro danado para te criar, ... ama a tua mãe que derrama lágrimas para você de noite, você nem sabe, quantas vezes você saiu, ... quantas vezes você fez coisas e sua mãe não dormiu, e o seu pai ficou aflito, ama teu pai, é teu único pai, ... pastor meu pai está longe, minha mãe está longe, vai atrás dele, mostra carinho, o Senhor não importa quem ... o Senhor seja, o Senhor é meu pai, eu oro por você, eu amo você, o Senhor é meu pai, o Senhor é minha mãe, ... eles precisam de amor, está dentro da nossa casa e não são amados, ficam entupidos de videogame, de celular, ... de internet, porque eles não têm amor, é o cumprimento da Lei, quem ama é de Deus, a Bíblia diz, quem ama é nascido de Deus, ... porque Deus é amor, nós estamos precisando disso, e nós não podemos esquecer de um princípio desse, ... porquê que eu estou falando isso? Porque é um mundo tão egoísta, um mundo tanto de comprar, vender do meu, ... um mundo individualista, materialista, essas coisas estão ficando de lado, ... talvez a sua casa tem festa toda semana, talvez tem carro e gasolina, tem viagem, talvez você tem um monte de ... bugiganga, de aparelho, de eletrônico, mas na sua casa não tem amor, na sua casa não tem beijo, não tem abraço, ... não tem calor, não tem afetividade, encranha, talvez está tudo engavetado, está tudo estrancado, as sete chaves, ... desengaveta, os vínculos mais íntimos, os laços, isso tem que acontecer… ... é tão lindo quando as famílias são calorosas, o filho que beija o pai, que beija a mãe, que senta no colo, ... que oram juntos, que são parceiros, que há calor, que há amor de verdade, isso torna uma família indestrutível a igreja, ... vamos amar... Música 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 Música